Eu quero que vocês vão chamar o Senhor, é bom estar neste lugar, estou muito feliz por tudo que Deus já tem feito de ontem até agora e eu sei que até o final desse trabalho, que será amanhã, com certeza a sua vida não será a mesma eu sei que grandes coisas o Senhor traga tudo, porque existe neste lugar, homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, que serão canais de bênçãos na mão do Senhor e coisas grandiosas Deus fará acontecer, através da vida de cada um que é o Espírito Santo de Deus, que é o dominador de todas as coisas venha falar o teu coração de forma especial, pode soltar meu filho, abaixa seus aí e deixa Deus falar o teu coração eu confesso que não estou aqui no meio de saúde eu ia ter rejeito ao povo que é grande mas eu só te escolhi a parte da vida de outra e eu ia ter mais de milagre o que foi o que aconteceu contigo não ficar assim se mostrando não ser mais um grande bastidor se deixando ser levado e a um grande bastidor se deixando ser levado e a um grande bastidor não ser levado e a um grande bastidor 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 Vem destruir O amor de Deus, Senhor Jesus Sentiu por ti Não chores mais Levante a cabeça e anda Confia em Deus E eu me manda Meu Deus Jesus é contigo Quero te dar mais Se tanta gente Tem toda ajuda Mas não tem Não chores Porque de Deus Tem todos nós E só Jesus Só pra repostar Meu Deus Jesus é contigo O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Não avistará O amor de Deus Todo nigão de Deus Depois Eu não sart Sinan Não ou não Eu d��endo E eu não sartamo O amor de Deus O amor de Deus O Senhor deu coração pra chegar Se o Senhor estivesse a ver Lá o Senhor não teria morrido E fez-se nos jajores Na mão da machuíta, na mão da mãe Ela está me julgada Ela está me saindo Lá, mas se perde aqui A glória de Deus criado E fez-se nos jajores Com certeza a vida é lá Na correntinha da pedra E eu vou pra nós se ouvir Lá, mas meia, para fora E o Senhor Que não passa a luz sair Oh, filha Oh, filha Oh, filha Oh, filha Oh, filha Oh, filha E ele levanta, não temas Jesus é contigo e te dá praz Então a gente tentou te ajudar Mas não sou eu, não sou Porque é de Deus, tem coisas Que só Jesus faz Que só Jesus Um abraço, um abraço